Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje, como vocês estão vendo, eu tô sem make Brincadeira, eu tô de base E vou testar algumas maquiagens que eu recebi da loja Banggood Separei aqui, tem outros produtos de outras coisas, mas eu separei maquiagens Então tem aquele brilho pros olhos que imitam as sombras da Estila Tem coisa pra sobrancelhas, tem pros lábios Não vou fazer uma maquiagem completa porque eu vou ficar tirando e botando, tirando e botando Vou ficar com a cara toda burrada mesmo O primeiro produto é esse aqui, ó É dessa marca chamada Handaiwan Handai... 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 Handaiã Handaiã Que diferença faz, né? É a cor 04 Lembrando que o link dos produtos fica aqui no box de informações O que que é? É como se fosse uma pastinha, tá vendo? Tem de várias cores e elas são meio holográficas Então você pode usar no olho, pode usar como iluminador, pode usar na boca Vamos ver o que que vai dar Parece uma pomada, sabe? Quando você passa o dedo assim Esse tem o reflexo rosa, não sei se vocês vão ver, é meio rosa, meio roxo, meio azul Ou seja, não é só rosa, é roxo, azul, rosa Tá vendo? Eu acho que pra vocês vai parecer tipo um gloss Lá na boca aparece mais, eu acho Ó, tá vendo? Caio que aparece o reflexo rosinha Engraçado, no rosto não aparece tanto Tá, agora a gente vai pra esse daqui que é um negócio pra sobrancelhas Que se chama Brow Cara É a cor 04 E eu acho que isso daqui é famoso no Instagram Não tenho certeza se é esse Olha só Usando a testa pra focar Como sempre Tá vendo? Tem como se fosse Uns cabelinhos É tipo um pentezinho, uma escovinha E eu acho que roda aqui, ó E o produto sai Uh! O que que eu fiz? Tá aqui Ai! Olha o tamanho do negócio que saiu, gente Quase que cai no chão Parece uma calda de chocolate Que que é isso, gente? Ficou de doido Tá saindo muito Tá saindo muito, ó Tá ficando muito escuro Pera, deixa eu limpar Vamos tentar nesse agora Tá saindo muito de novo Deixa eu tentar ajeitar Vamos tentar consertar Não tá saindo Não está Gente, o negócio não quer sair Eu tenho outro vídeo pra gravar Não faz isso comigo, não Meu Deus, não quer sair Tá parecendo um carvão Gente, olha a quantidade que tá saindo Isso é tipo rena Gente, eu tô passando demaquilante bifásico pra sair Isso agora tá saindo, ó Olha, olha isso É, por que que da minha mão tá saindo assim Da minha sobrancelha não sai? Olha aqui Saiu Agora vamos tentar de novo Gente, eu sou teimosa, tá? De novo Só pra não falar que eu tava usando o produto errado, hein? Ó, agora sim Claro que ainda não tem prática pra usar isso daqui Mas Quem cagou o negócio fui eu, né? Que bom Isso aí Mas tava duro, ó Tive que ficar rodando pra poder sair a parte mole Continuando O próximo produto é esse daqui, ó É uma sombra Tá vendo que tem duas cores? Uma mais clarinha e uma marronzinha As duas cores são cintilantes Gente, isso daqui é produto da China Lá eles se maquiam assim Fazendo um degradêzinho de sombrinha cintilante E aí você aperta e o produto sai, ó Tá vendo? Quando eu mostrei no stories Muita gente pensou que era Eu quebrei Eu não sei porquê Acho que foi porque eu fiz com muita força na minha Talvez eu tenha quebrado Mas enfim Lá eles fazem um degradêzinho de sombras Tá vendo? É uma coisa bem sutil É que meu côncavo ele é muito alto Então o produto Como ele é menorzinho Não pega no meu côncavo certinho Meu côncavo é quase perto da sobrancelha Ó, é bem a maquiagem que eles usam lá A cintilantezinha Acho que se esfumar É bem meladinha, inclusive Se esfumar com o dedo Fica melhor Tá vendo? Deixa eu escurecer É assim que fica a situação Próximo produto Eu tenho Essas cinco sombras Eu vou passar na mão primeiro Pra vocês verem Que agora que eu lanço a sombra da Stila Várias marcas vão lançar sombras parecidas Essa daqui é da mesma marca dessa Handaian Handaian E essa é a cor quatro Eu tenho uma da China É da Banggood Que eu gosto muito, inclusive Olha aqui Quatro, um e dez Eu vou passar no olho já já Mas olha como é que elas são bonitas E elas tem umas partículas grandes, sabe? De brilho Tem brilho prata Agora dessa daqui Que não tem marca, né? A embalagem é menorzinha Ih! Essa não é líquida Essa é em pó Essa daqui É diferente, olha É em pó Ó, cor 05 E cor 03 Gente, fiz um esfumado igual a minha cara Agora que eu tô vendo Mas não tem problema Só pra mostrar a sombra Eu vou passar essa daqui Que é a cor 01 A líquida Cara, ela é muito bonita Olha Eu já vi que essas sombras secam rápido Então Você tem que ser ágil Olha que sombra bonita O único problema É que se você abrir o olho Vai marcar Sabe? Parece que você aplicou uma sombra por baixo E aplicou glitter por cima Vamos esperar secar pra ver Agora eu vou botar essa daqui Que é em pó Que é a cor 05 Eu não sei usar sombra assim Eu acho que É direto com o aplicador, né? Que prático Gente, eu passei na mão Não tava dando nada por ela Achei que ela não fosse ser pigmentada Mas olha Claro que não é tão brilhosa quanto essa Essa daqui tem as partículas de brilho enormes Eu acho que é maior até do que glitter de olho Essa daqui tem mais como se fosse uma cintilância com glitter menorzinho Olha Gostei também É porque a maquiagem tá igual a minha cara Mas se eu fizer uma maquiagem bonita Agora comparando um com o outro As líquidas Essa daqui, ó Eu gostei mais Porém essa me surpreendeu Olha isso Agora eu tenho esse produto aqui, ó Ele é bem grande E é 3 em 1 Ah, é uma máscara, ó Aqui É uma sombra preta Com aplicador igual Por exemplo, eu tivesse deixado cair Com aplicador igual Dessa daqui Nossa, mas eu sou burra, hein? Passei no olho todo E aqui na ponta Temos um lápis de olho Que prático Que que eu vou fazer Vou usar a sombra preta Vamos ver Vai ficar cagada Vai ficar Ela não tá querendo pigmentar tanto Droga É, ela é bem fraquinha Agora que eu vi Eu queria um quarteirão, tá? Só a carne e o queijo E uma batata Tá, senhora? É um preto Que não é tão pigmentado Por isso que ele não tá querendo pegar Agora que que eu vou usar Lápis de olho Olha o tamanho do lápis que vem Ele não é tão macio, tá? Eu acho que aqui no Brasil A gente se importa muito Com pigmentação É, com coisa bem forte Marcada Lá deles é tudo mais suave Eu quase não vejo elas usando Lápis de olho, por exemplo Então Eu creio que isso daqui Seja a intensidade que elas usam, sabe? A gente gosta de lápis Tipo um carvão Bem preto, assim Caraca, a máscara já é encorpadinha Gostei da máscara Ó, agora a sombra secou A gente pode olhar melhor Tá vendo? Que os brilhos Eles aparecem mais do que a cor de fundo Da sombra É uma sombra que eu usaria Por cima de outra sombra cintilante Porque quando o líquido Ele seca Parece que o glitter Fica mais em evidência Que mais? Ah! Temos esse produto aqui também, ó É um delineador Essa é a tampa E aí temos um delineador Com uma bolinha na ponta Tá vendo? É uma bolinha Não é uma rodinha De rodinha eu já testei aqui Eu não sei porque Que tem essa bolinha Eu acho que deve facilitar, né? Caraca, ele é pigmentadão Caraca! Ah! Que isso? Eu achei que ele fosse ser fraquinho Eu fiz um delineado muito feio Cara, ele tá no nível do delineador Da toque de natureza Por Deus É meu delineador favorito Que é muito pigmentado Ele tá igual É muito difícil um delineador Sair produto assim Eu só tô tendo um pouco de dificuldade Com a bolinha Não sei porquê Gente! Que delineador É da Miss Rose Miss Rose Olha! Tô passada Se alguém souber Qual o intuito dessa bola Na ponta Me conta Eu só achei um pouco difícil Pra fazer o gatinho, né? Que acaba ficando meio grosso Agora Deixa eu ver Temos os batons Começando por esse batom aqui, ó Esse batom dessa marca é MF Quando você olha É um batom verde Com glitter dentro E ele muda de cor De acordo com a temperatura dos lábios Eu acho que ele é de melão Tá vendo que tá ficando rosa? Ai, que bonitinho Ele é meio cintilante Assim Tem um fundinho Com glow Não é tipo um balme Sai cor de verdade Parece um batom Parece que eu tô com batom Não é um tonzinho de balme Meio transparente Próximo O próximo É esse daqui Que é da Miss Rose Também A embaladinha é assim, ó Não tem cor Não, é 38 Hannah O nome da cor Esse é mate Hum Que cheiro bom Nossa, esse é mate Esse é mate Primeiro batom Embala assim Que eu passo Da China Que é mate De verdade Olha Dá pra ver Que ele é um mate Mas ele ainda tem Um certo brilho, né É porque essa luz que eu gravo Também é muito forte Então a maioria dos batons Mesmo sendo mate Eles acabam tendo Um reflexo Mas eu achei mais mate De todos Que eu já testei da China Esse Eu tô com muita cara De suja, né Com a cara Cheia de brilho O olho sem terminar Cara, acho que Eu não tomo banho Eu não tomei banho Hoje mesmo ainda não Tem esse agora Dessa marca Nice Face É a cor 04 Esse eu acho Que é meio cintilante Vamos ver se é O pessoal fica com nervoso Porque eu boto a bala Muito pra fora Nossa, ele é mais escuro Do que eu achei que fosse Também é mate E é cintilante Como vocês estão Hum, que cheiro de pipoca É do batom não, né Ai, quando eu vou editar Meu vídeo eu fico correndo Sozinha das minhas viagens Ó Também acho ele sequinho Mas não é aquele secão Aquele mate secão Mas eu creio Que ele seja mate também E é cintilante Minha mãe que gosta De batom cintilante assim Esse daqui agora Que é Que isso? Ah, é outro batom Dessa marca de novo Nice Face É a cor 05 Esse é mais seca ainda Caraca Esse é mais seco De todos Que eu passei até agora Bonito também, né Um nude mais alaranjado Por último de boca Eu tenho esse kit aqui Que é um kit que vem Mini gloss Vem tudo isso, ó A maioria é rosa Vermelho Vinho Eu vou passar esse daqui Que é o 12 Ficou tudo tosinha Mas ficou uma porcaria Dane-se Não tô sentindo Minha boca secona Tá bem com aquela textura Que você pode fazer Que não vai rachar Agora eu tô com preguiça De tirar ele, né Vou ficar com essa boca Toda torta Por último Eu tenho Cara Eu tenho certeza Que se você mora Em lugar que tem feira Camelô Já deve ter visto Um produto assim, ó Se chama É dessa marca aqui, ó Ramona Cinema Vem 20 cores De sombras Com certeza Você deve ter visto Olha E aí você vai pegando Aqui Aí vem a sombrinha Já no aplicador Vamos ver se esse preto É mais pigmentado Que o outro Ih, parece que ele tem Brilho Eu me lasquei Olha Passei algumas na mão Esse é bem escuro, ó Mas o resto É bem aquela Corzinha candy Tá vendo? Eles tem uma cintilância Se alguns são mais metalizados Esse, por exemplo Bom, gente O vídeo foi esse Eu espero muito Que vocês tenham gostado Dá like aí, ó Que eu tô toda esculhambada Se você gostou Não esquece de clicar em gostei Me conta aqui embaixo Qual foi o seu produto favorito Se ainda não é inscrito Se inscreva aqui no canal Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo